A primeira é dificuldades financeiras, segunda, incompatibilidades na criação, terceiro, diminuição do carinho e da paixão com o tempo, incompreensão no diálogo ou falta de diálogo. Gente, dificuldades financeiras é algo que pega muito no casamento, principalmente no início. Eu acho que eu não conheço nenhum casal que casou assim, tanto sem dinheiro como eu e Lucinho. Eu não conheço, gente, assim. Não existe, Patrícia. A gente no início do nosso casamento... As pessoas solteiras hoje têm mais coisa do que nós tínhamos 10 anos de casada. Para vocês terem ideia, a gente não comia carne... Nós não tínhamos pobreza, nós éramos a pobreza. Durante a semana, a gente comia carne somente, domingo, a gente não bebia leite, leite era só domingo também, era só café. A gente não comprava roupa, roupa nova era roupa que a gente ganhava, usada das pessoas. Eu trabalhava lá na Savassi. Um monte de loja que você trabalhava. Lá na Savassi, gente, para ganhar um salário mínimo. E esse salário mínimo era tão importante, sabe o que eu fazia? Eu fazia marmita em casa e levava porque eu não podia gastar o dinheiro lanchando, nem lanchar eu podia. Que de ir almoçar, porque senão o dinheiro iria todo embora. E era tudo certinho as nossas contas. Não era nada certinho. Não batia nada. Ficava, desvia... Mas eu posso te falar? As dificuldades que eu enfrentei no meu casamento, até mesmo a solidão. Meu marido viaja pregando, ele roda o mundo inteiro. E todas as dificuldades que nós vivemos não me afastaram dele. Na verdade, me uniram a ele. Sabe por quê? Tudo depende do modo como você olha para as coisas. Sabe? Gente, eu estou estudando primeiro o Coríntios 13, que fala sobre o amor. E hoje eu escrevi algo tão lindo lá, sobre o dia de hoje, que fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe por quê? Porque o amor, ele imagina o melhor sobre a outra pessoa. Ou seja, aquele que ama, ele não olha para a pessoa amada e imagina o pior dela. Eu achei isso tão fantástico, tão lindo. Então, quando eu olho para o meu esposo, eu imagino assim. Esse homem é de Deus para a minha vida. Eu vou acreditar nele. Ele já pisou algumas vezes na bola comigo, mas... Eu acredito nele. Que bom que ela falou algumas. Algumas vezes. Várias. Gente, uma das coisas mais lindas que está acontecendo na vida do meu marido é a transformação que Deus está fazendo na vida dele. Sabe? E Deus está trabalhando muito na vida do Lucinho, mas está trabalhando na minha vida também. Outro dia, ele me pediu algo especial. E eu virei para ele na hora e falei, não. Mas aquilo, a paz do meu coração foi embora. Ai, Jesus! Parece que eu pequei. Sabe quando você peca? Foi o sentimento que eu tive, porque eu me senti egoísta naquele momento. Falei assim, gente, meu marido é bom para mim. Deus está sendo bom com a gente. Eu não posso ser assim. Aí, o que aconteceu? Eu fui para ele, falando assim, para tentar fazer do meu jeito. Amor, a gente podia fazer dessa forma. Acho que vai ficar mais suave, vai ficar melhor. E ele falou assim comigo, Pathy, o velho Lucinho não ia aceitar o não. Mas o novo Lucinho, esse aceita ou não. Pode ficar tranquila, pode ficar de boa. E eu achei assim, Deus, Senhor, tem sido fiel na minha vida mesmo, né? É, gente, porque é lindo o que Deus faz na vida da gente. Mas aí, eu não fiquei em paz. Eu fui dormir mal. Mas ele falou assim, fica de boa. No outro dia, eu indo para o seminário com a minha filha. Falei, contei para a Mimi, abriu meu coração. Aí, a Mimi falou assim, é, mãe, realmente, você pode melhorar isso aí. Falei assim, Emily, quando a gente chegar na porta do seminário, eu vou mandar uma mensagem para o seu marido. Para o seu pai. Aí, eu comecei a gravar no WhatsApp a mensagem. Lucinho, deixa eu te falar um negócio. Chorando, chorando, gente. Do mesmo jeito, isso é para você, mulher, tá? Que você quer ser um novo homem, eu também quero ser uma nova mulher. Sabe? Porque isso que é bonito, isso que é evangelho, isso que é você viver Jesus. A outra pessoa é transformada, mas você também quer ser transformada. E assim, a gente vai cumprindo os propósitos de Deus para a vida da gente. Então, não continua aquela velha pessoa, não. Seja transformado. Se permita viver o novo de Deus na sua vida. Não deixe que as dificuldades te afastem de cumprir aquilo que Deus tem para você com o seu esposo, com a sua esposa. Gente, eu sou uma mulher que eu luto pela minha família. E eu falo isso aqui com muita dignidade, com muita autoridade diante de Deus. Com o meu marido olhando para mim, porque... Sabe? Quando você vive alguma coisa que você prega, você tem autoridade para falar daquilo. Então, eu estou falando para você, mulher, para você, esposo. Chegue em casa de mal com a vida, de mal com tudo. Sabe? Senão, vai ser dois picudos vivendo junto. Abra o seu coração, viva os planos que Deus tem para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Tem, você tem. Terceiro. A gente precisa dar um passo de fé muito grande, que é o seguinte. Reprodução. Nesse pequeno salmo de cinco versos, três vezes existe a palavra filhos no plural. Eu entendo que alguém pode dizer isso é uma questão de foro íntimo. Beleza, mas eu não vou deixar de falar qual é a opinião de Deus. Deus quer que a gente tenha filhos. E se eu te falar que quando você casar, você deu aí 30, 40% do passo que Deus está esperando de você. Assim como ele quer que a gente se reproduza espiritualmente e gere filhos espirituais para ele, ele quer que a gente tenha filhos biológicos. Por quê? Porque vai ser a chance dele fazer você pagar a língua. De tudo que você xingou seus pais, ele vai dizer, sabe o que é um filho? É Deus dizendo assim, faz melhor agora. Vai lá, bebê. Arrasa aí agora. Seja a super mãe que você queria que sua mãe fosse, mas você não tem 10% da capacidade dela. Vai agora aí. Não, pastor, você não está entendendo. Eu quero que a minha vida sentimental dê certo para eu casar com o mozão e ser feliz. Eu preciso te falar que você não está cumprindo todo o propósito de Deus. Eu preciso te falar que é para você tentar. Se Deus vai dar o filho ou não, é com Deus. Mas é para você tentar. E aí, pastor, o mundo de hoje está difícil. Cheio de confusão para o filho. E é caro. Então nós voltamos no problema lá inicial para casar. Que todo mundo fala que não casa porque não tem dinheiro. Filho é a mesma coisa. E segundo o filho, aí que não tem problema. Porque já tem pinico, já tem berço, já tem roupa antiga. Gente, o Davi é menino, a Emily é menina. Nós enfiamos roupa de um no outro, do outro no um. Não tem essa. É criança. Não tem trem de azul, rosa. Vamos agora aqui. Precisamos de comprar uma roupinha. Não, põe essa daqui por enquanto. Mas era da Mimi. Não, não, rapidão. Ele não vai ver, não. Autos bullying com o Davi. Deus quer que a gente tenha filhos. Deus quer que a gente tenha filhos. Nós temos que dar esse passo de? De? Eu jamais imaginaria que Deus me daria uma família tão preciosa como a que eu tenho. E jamais imaginaria que Deus fosse fazer o que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque toda a simplicidade que a gente sempre viveu. Muitas dificuldades, muitas lutas, muitos desafios. Eles não sabem de nada, Paty. Eles acham que a gente nasceu em beijo. Onde a gente tem que vir? Você pode parar de falar isso aí? Porque eles olham pra gente e falam assim. Ai, você não entende meus problemas. Minha filha, nós éramos o seu problema. A gente tinha tudo pra dar errado. Você tá olhando pra duas pessoas. Tudo pra dar errado, gente. Ninguém ensinou a gente. Falta de tudo. Falta de tudo. De tudo. Ninguém pra nada. Entendeu? Então eu tô aqui te falando que não é pra você desistir. Não desista. Nós somos os menos prováveis. Deixa Deus te convencer essa noite. Deixa Ele ganhar seu coração de novo pra esse projeto tão chamado família. E para de adiar Ele. E o quarto é ensine tudo o que você aprendeu aos seus filhos pra eles terem uma história de casamento e de família ainda melhor do que a sua. Ou seja, aí você vai ter a chance de colocar o seu coração dentro do peito do seu filho. Ou seja, você vai ensinar pra ele tudo o que você acredita sobre os propósitos de Deus pra vida dele, sobre a importância de seguir a Cristo, de ser fiel. Sabe? Eu olho pros meus filhos, gente. E assim, eu não sabia que era possível amar tanto um filho. E aí eu passei a entender mais sobre o amor de Deus. Quando Deus olha pra gente, o amor dEle por nós. Sabe por quê? Eu me derreto toda por eles, de amor, sabe? Aquela vontade que você tem de proteger, de que só vá pelo caminho do bem. Sabe? Essa vontade que a gente tem. Mas você precisa de ter fé. Satanás, ele já, ele fez de tudo pra poder impedir a nossa família de seguir em frente. Foram grandes as lutas, grandes desafios. Mas todas as dificuldades que nós vivemos, porque nós seguramos nas mãos um do outro, eu e meu marido. Hoje nós estamos aqui pregando pra você sobre ter fé no namoro, ter fé no noivado e ter fé no casamento. Se nós tivéssemos desistido, nós não estaríamos aqui. Sabe? Ele poderia colocar outras pessoas, inclusive melhores do que nós. Mas sabe o que eu aprendi, gente? Que nós somos únicos. Nós somos únicos pra Deus. O que eu posso fazer pra Deus? Somente eu posso fazer. Outra pessoa pode vir e fazer pra Ele. Mas essa Patrícia doidinha, que conversa com as plantinhas em casa, que fala pra ela no espelho, que enche o espírito dela de fé, é essa Patrícia aqui que Deus vai usar. Esse pastor aqui que fala sobre ser louco por Jesus, só tem um em Ele. Pode vir outro e falar de outra forma, de outra maneira. Então eu quero dizer pra você que você é único em Deus, sabe? Não deixe o diabo falar que você é incapaz, que você jamais vai ser feliz na vida sentimental. Não aceita isso pra sua vida. Declara a palavra de Deus quando a incredulidade vier sobre você. Declara que os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Não vá por um caminho de pecado, por uma vida que não agrada a Deus, porque aí sim, né, é uma vida de destruição pra sua vida. O Senhor hoje te convida a viver Jesus. É o melhor dEle que nós podemos desfrutar aqui na nossa vida, nessa terra. É o amor dEle. Eu quero então te encorajar a ter fé pra sair da solteirice pro namoro, do namoro pro casamento e do casamento preencher essa terra de gente. Pastor Márcio fala, sabe o quê? Quando Deus ama uma pessoa, dá a Ele filhos, mas quando Ele ama muito, dá netos. Como é que termina o Salmo? Quem lembra o último verso que a gente leu aqui? E verás os filhos dos teus? Fala comigo, netos. Netos. Deus quer que você um dia parta dessa terra lotado de gente ao seu redor, de mão dada e dizendo pra Ele, sabe o quê? Até logo. Deus quer que você tenha fé na família. Eu quero te pedir uma coisa nesse dia 12. Não fique triste. Eu quero que você enche o seu coração de fé. não é de acreditar, gente. Aí eu acredito no casamento, eu não só, eu tô falando de fé. Eu sei que o que tá sendo falado ali na frente é verdade e Deus vai me dar essa vitória. Mas eu queria te inspirar agora fazendo uma coisa com você aqui, Pathy. O pessoal aí estiver, eu já, eu quero fazer um convite pra Patrícia e eu não sei se ela vai aceitar ou não, mas eu gostaria de fazer. Pode me dar aqui. Isso aí não tava combinado, não. Ai, meu Deus do céu, deixa eu tirar o óculos, pode? Pra eu ficar mais bonita. Ah, que fofo! Pathy, há 25 anos atrás eu te fiz um convite, mas hoje eu quero fazer outro. Eu queria te convidar a você envelhecer ao meu lado. Deixar eu virar um vovô, você uma vovó, a gente brincar com os nossos filhos, nossos netos e quem sabe se ele amar a gente muito, a gente brincar com os nossos bisnetos, igual seus pais têm bisnetos. eu quero te convidar a você continuar comigo. Essa semana eu fui em Curitiba, eu fui no Rio, eu fui em Campinas, eu dormi mais fora de casa do que dentro. Você não sabe a falta que me fez toda noite. eu lembrava de você e eu falava assim, mas isso não é vida, não, meu Deus. Mas eu sei que você é uma plantinha. Aí eu pedi a ajuda dela pra me ajudar aí. Você aceita passar comigo o resto da vida? Eu aceito, aceito sim. Gente, os nossos desafios continuam sendo inúmeros. Eu fico mais tempo sem meu marido do que com ele. Vocês acreditam nisso? É. É verdade. Eu divido ele com o mundo inteiro. Só aí vocês imaginam. Mas eu acredito nos propósitos de Deus para nós. E eu acredito que os momentos que nós estamos juntos, que nós estamos perto um do outro, um do outro, eles são muito maiores e mais importantes do que aquele que nós estamos distantes um do outro. então eu faço valer a pena cada momento ao lado dele, até a distância. Eu quero então orar com você te convidando a ter fé nesse Deus que mandou a gente vir aqui e te entregar essa mensagem. Eu queria te pedir uma coisa. A partir de hoje, comece a se despedir da vida de solteiro. faça de hoje o primeiro dia do fim da sua solteirice. E comece hoje uma contagem regressiva para se tornar uma pessoa em grupo. Já tem gente tomando posse aqui. Acho que já está tomando posse até de quem está do lado, né? Eu queria pedir para você parar de deixar sua vida sentimental ser fruto do acaso. O Criador da família está mandando eu te dizer tenha fé. Eu vou te tirar da vida de sozinho e vou te dar um namoro. Eu vou te tirar do namoro e eu vou te casar. E eu vou tirar do casamento e vou encher vocês de filhos. Eu fico imaginando quando Deus fez Eva da costela de Adão. Aí acordou Adão. Aí Adão abre o olho e o que é que ele vê? A mulher mais gata da galáxia com o cara que é a própria galáxia. Ele não sabia quem era mais bonito. Ele ficava assim. Deus é o maior Silvio Santos que eu conheço. Deus é pior que o Tinder. Ele coloca todo mundo junto porque ele trouxe a menina chegou para Adão e falou assim Adão vai nessa. Nessa noite ele está mandando eu te dizer eu perdoei seus pecados eu esqueci seu passado eu não vou te dar uma família eu vou te dar uma família. mas para a gente ter uma família abençoada primeiro a gente precisa de um encontro real com ele.